E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Little Big Planet. Vamos fazer agora a fase digerido, digerinão, por o místico. E eu vou falar em cima do loading porque eu não quero cortar com preguiça. Eu tenho preguiça disso, é triste. Mas vamos continuar. O místico aborta-te no cima da montanha. Localiza a entrada da gruta do espírito e vais encontrá-lo. Tá bom. Vamos lá então. Eu já joguei essa fase, então eu não vou fingir que não sei o que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer. Porque eu não tô jogando as cegas já porque eu perdi a gravação, então... É triste. Vocês que gravam, já aconteceu isso com vocês? Perdem as gravações? Como é que vocês ficaram? Qual foi a reação? Comentem aí. Vamos debater sobre esse assunto. Quero saber como é que vocês reagem quando acontece algo horrível assim. A minha reação é só... Tô. Tá bom. Tem que regravar. Aí você começa a dar muito errado, como aconteceu. Fico mais estressado. Mas é a vida. Bom, prosseguiamos. Eu não vou conseguir fazer 100% nessa fase agora, então... Eu não vou nem tentar. Posso tentar pegar algumas coisas, como por exemplo isso daqui. Mas tirando isso na necessidade. Eu já disse que eu não gosto dessa parte do jogo. Que ele fica mudando sozinho de tela. De ângulo da tela. É um saco. Fica aqui. E... Feed the beast. Encontraste a entrada da gruta do espírito? Alimenta o monstro do chão e pega no meu bico para entrares. Boa amizade. Como assim? Tá, sai. Sai. Ó, viu? Tentando pular. E ele não deixa. O jogo só não deixa. Eu odeio. Ah, agora ele deixou. Eu odeio isso de perspectiva. Isso é algo que nesse jogo quebra muito pra mim. Porque as perspectivas ficam atrapalhando demais. Pronto. É, aqui eu não preciso fazer muita coisa. Perde ponto. Perde ponto com isso. Tristeza. Tá, agora. Vem cá. Eu tenho que alimentar a besta. Que é uma aranha. Bota a aranha. Eu tô lá pra dizer a verdade. Desce. Vamos. Pega tudo aqui. Isso. Agora vamos passar pra cá. Eita, bugou. Tá, quero pegar esse daqui. Aqui não tem muito que eu posso fazer. Esse espírito ancestral parece estar um pouco rabugento. Talvez esteja encravado. Podes ajudá-lo? Sai. O que o cravado significa? Eu não sei. Portugueses que assistem o canal, ajudem-me, por favor. Tá. Aqui já posso pegar esse. Tem mais aqui. Isso. Mais um pule e pronto. Venha. Tá, passou pra lá. Ah, pulei bem antes. Ah, tudo bem. Dá tempo de pegar isso aqui. Subir aqui. Tá no finalzinho. Ah. Quase que eu pego tudo. Isso. Falta só. Ele daí. Isso. Agora tem que ser bem preciso aqui. Boa. Boa pra cá. Tá, aquele dali vai ser um pouquinho mais arriscado. Mas eu quero pegar ele. Eu tô arriscando demais fazendo isso. Cuidado, Sackboy. Algum desses rapazes precisam ser ali. Precisam de aliviar a pressão. Tá, aqui eu já sei o que fazer. Eles são como se fossem espirituzinhos. Na verdade, eles são espirituzinhos. Mas eles estão mal-humorados, vamos dizer assim. Vai. Quase. Ah, não acredito. Apertei o botão errado. Perdi ponto porque apertei o botão errado. É que eu tenho como acelerar o jogo. É meio óbvio isso. Eu tenho como dar uma acelerada no jogo. Aí apertei o botão errado. Sem querer. Algo que acontece. É normal. Calma. Ah, nem encostou. Que triste. Nem encostou. Agora encostou. Tá, sem ficar tentando ruxar o jogo. Vamos fazer direitinho. Vai. Achei que daria. Que ódio. Será que boa a gente tá ficando com raiva? Vamos. Sobe. Eita. Quase eu achei que iria me acertar. Não, não vai me acertar. Pronto, dá pra eu seguir agora. Sackboy, acalme-se. Pronto, tá mais calminha agora. Essa mecânica de emoções é muito engraçada. Desce aqui. E vamos aqui. Recolhe este jetpack para parares pelo ar. Para mais impulso, mantém premido o botão X. Podes agarrar coisas com o botão R. Para poder, para parares de usar o jetpack, premis o botão bola. Ou círculo. Tá. Vamos aqui. Pega esse, joga aqui. Pega esse, joga aqui. Pega esse, joga aqui. E pronto. Pula aqui e vamos subir. Como eu já disse, eu não vou fingir que eu não sei o que eu tenho que fazer. Olha, ele bromeou um bônus aquilo. Então vamos prosseguir. Brustinho, tem razão. Tens um bom aspecto. Talvez se sejas tu que possas ajudar-me. Será? 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 Presente dos níveis concluídos. O que te dá? Uma orelhinha de coelho. Vou colocar a orelhinha de coelho. Cadê a orelhinha de coelho? Olha a orelhinha de coelho. Vamos colocar. Chapéu de agricultor. Esquisito. Vamos jogar novamente. Que aí ele já vai deixar eu utilizar o que eu tenho. Que é este outcolante de estrela. Que eu achei que por algum motivo não ia funcionar. Não, é este que eu quero. É este aqui. Tá, eu tenho que girar pra ficar certinho aqui. Um pouquinho mais pra cá. Cresce. Pronto. Eu ia conseguir umas coisinhas. Tá, deixa eu mudar aqui meu sac-boy um pouquinho. Vai ficar muito esquisito isso. Tá, óculos eu vou deixar igual. Cabelo. Hum. Sem cabelo ele fica melhor. A boca eu não tenho o que mudar. Eu só vou colocar essa roupa de agricultor nele. Só porque sim. Os pés ainda eu vou deixar com moto de crocodilo. Ah, isso aqui é a mesma coisa. Colar de pérolas. Não. Camisa de fato de treino verde. Seria que que é isso, mas tudo bem. Avancemos. Agora dá pra passar tranquilamente pelas fases. Vou pegar isso aqui e isso. Vem aqui. Vem aqui. Óbvio que eu vou tentar pegar tudo. Não, mas você não precisa pegar tudo porque você já pegou tudo. Sim, eu sei. Mas eu quero continuar pegando pra bater o meu recorde pessoal. Tentar bater o meu recorde pessoal. É legal isso quando o jogo te dá a oportunidade de bater o teu próprio recorde. Ah, pulei muito antes. Se eu pular, se eu pular no momento certo, isso, aí eu consigo. Caso contrário, não. Legal que ele tem um tempo de delay pra poder pular. E isso atrapalha. Eita, vem pra cá. Isso. Tá, vamos subir. Eu tenho que ir ali em cima. Tô indo tão rápido que o jogo tá até bugando. Não tá conseguindo processar tudo. Quando você sabe o que tem que fazer, é outro nível. Isso dificulta pra mim. Aí. Foi. Aí. Ah, tá. Ele abriu aqui. Consegui mais coisas. Deu uma bugada ali, o impressão. Parece que eu ganhei mais com isso aqui. Parece que eu vou bater o meu próprio recorde. Isso é perfeito. Já tô quase prestes a bater o meu próprio recorde. Feed the beast. Sim, eu sei. Dessa vez, eu vou empurrar. Empurra. Esse que é o problema. Tem que ficar selecionando tudo. Não, é em cima. Eita, que tá difícil, hein. Sobe aqui. Tá, espera. Não atrapalha. Não atrapalha. Eita, calma. Calma que ele vai ser esmagado. Ficou baixinho. Eu esqueço que, depois que você faz, ele... Ah, esquece. Vamos prosseguir. Foi. Desce aqui. Eita. Se ele for esmagado, ele sofre um pouco. Mas tudo bem. Por aqui. Dá pra vir correndo pra esse lado. Não, não dá. Daqui eu consigo... Ah, qual é a gravidade? Funciona a gravidade. Legal que, às vezes, ele passa pelo... Pela item. Pela bolha e não consegue pegar. Tá, vamos pegar a velocidade. Vir aqui. Nem assim. Ah, tá bom. Foi. Isso que importa. Isso que importa. Essa fase me estressa mais do que me relaxa. Acho que deu algum erro nesse jogo. Ele não tá sendo mais relaxante nessa parte. Sim, eu sei. Tá, vamos subir pra cá. Ele tá encravado. Tá, pelo menos ele vai descer. Agora ele tá feliz. Isso, falta pouco. E... Feito. Feito. Só preciso pegar isso aqui. Já bati meu recorde. Perfeito. Olha como é que eu tô jogando bem melhor agora. Foi só elogiar. É conseguir, pelo menos, ele pegar tudo. Sim, sim. Corre. Não. Essa vez sem fazer besteira. Desce. Isso atrapalha às vezes. Vai. Se apertar o X, ele vai mais rápido. É bom de você saber isso. Calma. Pula pra cá. Pula pra cá. Calma. Pula aqui. Ótimo. Pega esse daqui. Vamos lá pra cima. Desce aqui. Pega o jetpack. Eu peguei e já deixei cair. Gênio. Pega aqui e joga pra cá. Tá. Deixa eu pegar primeiro essas bolhas antes que eu esqueça. Isso. Pega. Eu disse. Pega. Joga aqui. Pega. Joga aqui. Isso. Que aí já dá pra passar por aqui por cima. Vamos pegar isso aqui só por ponto. Tem jeito que eu peguei a chave. E perfeito. Estamos aqui. Pra você também. Parece que tem um sack person ali atrás. Tem na verdade eu acho. Ah. Consegui uma roupinha de... Coala. Isso. De coala mesmo. Interessante. Vamos continuar. Depois eu coloco aquela roupinha de coala. Vamos ver se fiz 100% agora. O teu menu inicial é a tua plataforma de lançamento para um universo de fantásticas, excitantes, oportunidades de diversão. Olha só pra variedade da oferta. Podes afinar coisas que fizeste ou rever vídeos que desbloqueaste, por exemplo. Vai lá besbilhotar. As opções são infindáveis. Provavelmente até lá tens algures uma forma de pedir chá e bolachinhas. Basta clicares no botão Start e explorares uma pletora de potencial. Tá bom, né? Mas eu quero saber. Quanto que eu fiz? 100%. Ah, eu posso voltar nas outras fases para tentar fazer 100%. Hum... Não, não vai ter dado não. Vamos fazer. Adeus, Zonga. Vamos ver essa fase que ela é um bônus. Está na altura da reunião do quadro. Brussac Boy recolhe as bolhas de pontos para quando... Recolhe as bolhas de pontos quando passas por elas. Mas cuidado se falhares demasiado. As bolhas vai atrair a atenção indesejada da vida marinha da zona. Agarrando a prancha para comissários. Tá bom. Vamos lá. Sei lá, eu acho isso aqui um pouquinho difícil. Eu acho um pouco difícil. Pode ser que não seja. Eita. Acertei aqui sem querer. Pode ser que não seja, mas eu acho um pouco difícil. Fiz bem. Que bela pontuação. Tá, deixa isso de lado. Vou colocar isso aqui. Perfeito. É só a roupa de cola mesmo. Não vou colocar mais nada não. Os pés. Eu não sei como é que eles ficam. Então vou colocar isso aqui. Continuar. Vamos fazer agora o próximo bônus. Ih, pura loucura. Eu só quero mostrar mesmo esses bônus. Aproveitar as partes que eu já fiz no jogo antes e... E fazê-las aqui. Ele ficando como um coala. É a altura de tosquear ovelhas na quinta topo da colina. Agarras nas ovelhas e tiras. Atiras para o topo do tosqueador. Depois guias de volta até a quinta. Parece fácil. Já tinha dito que vais voar como um super sac boy. O erro e o jogo acaba. Isso aqui eu não acho tão fácil. Sendo bem sincero. Acho um pouquinho difícil. Mas também só pouca coisa. Porque eu não tenho costume. Joga aqui. Eita. Desce. Ganha também uns pontos bônus ali. Joga ali. Pega aqui. Joga ali. Isso. Ponto bônus. Os corpos eu não vou pegar. Ah, peguei um pelo menos. Vou tacar lá das ovelhas para cá. Antes que comece a dar mais trabalho para mim. Eita. Calma ovelha. Calma ovelha. O próprio jogo ali vai me atrapalhando conforme ele vai me dando bônus. Eita. Tristeza. Vem cá ovelha. Vem cá ovelha. Isso. Não. Volta. Joguei duas ovelhas ali para baixo. Ah, mas tá bom. Foi divertido até. Eu consegui um negócio de ovelha. Pertence. Pertence de tudo. O quê? Ah, consegui alguma coisa a mais. Nem eu entendi o que estava ali. Mas é interessante. Eu só tenho que tirar uma coisa dos pés também. Que eu esqueci de tirar aquilo dali. Ah, mas tudo bem. E é isso. No próximo vídeo faremos. Tempo do sonho. E também algumas coisinhas a mais que veremos. Muito mais tutorial. Mas é isso. Valeu a vocês que assistiram. Não se esqueçam que. Durante a semana temos mais vídeos aqui no canal da Elite Clássicos. Dos membros da EC. E também eu trago minha série principal aqui no canal toda quarta-feira. Então amanhã, sábado, teremos a Yu trazendo a Semana da Fazendinha. Não. O Dia da Fazendinha. O Sábado da Fazendinha. Revest Moon. E temos o Rankino com o seu ICK de supermercado no domingo. E eu não vou lembrar a programação total. Então é isso. Continue assistindo a Elite Clássicos. Voltem aqui todos os dias para assistir porque tem conteúdo muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos.